galera beleza mais uma vez aqui mostrando vídeo pra vocês aqui de como ajustar a caixa acoplada é isso é esse tipo de assunto ele causa muitas dúvidas né principalmente nosso canal a gente tem muito muitas perguntas né nos comentários lá a minha caixa ela tá enchendo e não para tá transbordando já mexi nisso já mexi naquilo não consigo resolver pessoal vazamento de caixa acoplada pra me explicar pra vocês aqui ou é um problema na torre de saída certo ou é um problema na torre de entrada não tem outra coisa essa torre de saída aqui ela tem uma borracha de vedação quando você dá a descarga ela sobe depois que a descarga vai pro completo ela desce e faz a vedação então quando você tem um vazamento na sua caixa acoplada que não para de escorrer no vaso sanitário primeira coisa vocês têm que verificar a torre de entrada porque a torre de saída ela dá defeito mas é um pouco mais difícil viu a durabilidade da torre de saída bem alta já a torre de entrada ela sofre algumas alterações por causa da água você tá vendo que no fundo da caixa acoplada tem uma parte que tá meio marrom a sujeira que vem da distribuidora de água no caso aqui em são paulo é a sabéspia então às vezes vem algumas impurezas que para dentro da torre de entrada então começou a vazar a sua caixa de descarga primeiro você vê a regulagem da boia tá vendo isso aqui ó aqui é a boia ela sobe e desce conforme você vai girando aqui ela vai subindo ou vai descendo então verifica a boia se a boia tiver na altura certa e mesmo assim a água tá entrando por esse ladrão aqui caindo lá no vaso sanitário vocês têm que verificar essa parte superior aqui que a parte superior da torre de entrada tá eu vou fazer o seguinte eu vou desmontar aqui e vou mostrar pra vocês ter uma noção de o que pode ser porque às vezes pessoal é vocês procuram vídeos no youtube e como consertar de como fazer mas em alguns momentos é necessário uma habilidade técnica para fazer o reparo né em caráter de informação é bom pra vocês não serem enganados pelos profissionais tudo mas dependendo de como for pessoal é não é tão simples é um pouquinho complexo é um pouquinho chato mexer nesse tipo de de torre se você tiver paciência e se aquela pessoa que adora montar e desmontar você vai se dar muito bem tá então vou fazer o seguinte eu vou ajudar vocês a desmontar e verificar se é esse sistema aqui que tá com defeito que nem vocês reclamam aí nos comentários no canal ah eu regulei a boia a boia tá regulada mesmo assim a água ainda cai pelo ladrão e vai embora pelo vaso sanitário quando a boia tá regulada certinho e mesmo assim ela continua indo embora pelo ladrão significa que pode ser um problema aqui pode ter alguma sujeira esse vaso aqui você tá vendo que a abedação dele tá completa tá certinho o nível da água tá aqui tudo certinho não tem problema nenhum mas eu vou desmontar aqui pra vocês verem mais ou menos como faz a desmontagem essa peça aqui a maioria dos vasos sanitários com caixa acoplada hoje é meio padrão então vai ser muito difícil você pegar um vaso hoje moderno que não tem essa torre de entrada ela pode mudar a cor pode mudar um pouquinho o formato da boia mas normalmente o padrão de desmontagem e montagem é o mesmo não muda muita coisa eu vou posicionar a câmera aqui pra poder trabalhar com as duas mãos e já mostro pra vocês antes de fazer isso pessoal não esqueça fecha o registro geral pra vocês não tomarem banho aí tá bom pessoal o registro geral já tá fechado tá uma chave de fena é bom vocês terem não precisa ser muito grossa não isso daqui é uma tampa então qualquer lugar que você pega aqui você consegue puxar ela pra cima certo ela é só dois encaixezinhos aqui tá vendo aqui ó que prende aqui nesse pino aqui tem um outro do outro lado aqui o próximo passo pessoal é o seguinte vamos tirar essa lingueta aqui é só apertar aqui ó ela é meio aberta só apertar e tentar empurrando aqui com a mão se você tiver um alicate de bico também facilita soltei quando eu solto essa esse prendedor aqui que acontece esse pino aqui se solta então aqui você já tem separado a parte da boia tá vendo ela tá não tá mais movimentando junto com a torre de entrada ela já tá separada como ela não tem problema nenhum a gente já deixa ela aí e aqui ó já começa a primeira verificação tá vendo aqui ó tem uma borrachinha as vezes essa borrachinha aqui entra alguma sujeirinha nela alguma pedrinha e danifica ela nesse caso aqui a gente percebe que ela não tem sujeirinha nenhuma ó então só passa o dedinho aqui só um paninho se você tiver que tá ok então essa é a primeira verificação agora aqui é o seguinte aqui você precisa dar uma volta né vamos ver para que lado que vai dar essa daqui que cada torre de entrada ela tem um lado específico vamos ver se é sentido horário sentido anti horário essa daqui pessoal vou colocar aqui de novo ó ela tava aqui né fixada no sentido anti horário ela saiu tá a sua pode ser sentido horário bom aí você verifica bom aqui pessoal é o seguinte aqui está a peça principal da torre de entrada que essa borracha aqui então às vezes as impurezas que vem da da água ela pode ficar aqui ó acumulada aqui e não deixa a sua caixa acoplada fechar direitinho então você vem aqui ó solta isso daqui ó com cuidado ó soltou vem aqui ó pega aqui ó só passa uma aguinha certo e ela tá aqui ó tá vendo que essa daqui ó tá em perfeito estado ó ela não tem problema ó se ela tivesse com problema pessoal essa região aqui ó essa região aqui ó estaria cheio de sujeira você entendeu com essa sujeira não deixa ela fazer a vedação da torre de entrada então a torre de entrada ela não faz a vedação corretamente nessa que ela não faz a vedação corretamente a torre sempre fica mandando água água cai pelo ladrão do vaso sanitário e vai embora então agora vamos colocar aqui novamente do outro lado aqui pronto voltou novamente tá então aqui a peça principal tem a primária que é aqui né eu falei pra você tem a secundária que é aqui então aqui a peça principal então aqui que você vai ver se vai ter alguma sujeira alguma coisa não tem sujeira não tem nada tá ótimo esse vaso aqui não tem problema nenhum vou tentar pegar a câmera e colocar aqui só pra vocês verem mais perto aqui como é que é ó tá vendo tá limpo ó a água ela sobe por aqui tá vendo ó tá limpo não tem sujeira nenhuma aqui também tá limpo então a gente vê que essa torre de entrada é uma torre de entrada sadia ela não tem problema nenhum se viesse alguma sujeira pela tubulação ou sujeira da caixa d'água alguma coisa ela ficaria acumulada aqui nesse ponto aqui então toda vez que essa borracha aqui tenta se fechar porque ela funciona assim quer ver deixa eu tirar aqui de novo aqui deixa eu apoiar aqui pra vocês pra me mostrar aqui vamos tirar de novo aqui ó ó ela funciona assim ó tá vendo ela funciona assim então nessa que ela funciona assim o que que acontece ela faz a vedação então se tem alguma sujeirinha aqui ela não consegue fazer a vedação vamos colocar aqui novamente pra fazer a remontagem pra vocês observarem aí deixa eu arrumar aqui ó na câmera aí vou colocando aqui ó certinho né volta com ela pra cá ela tem o encaixe certinho como eu abri ela anti horário pra fechar é horário tá vendo fechou ó de novo ó abriu abriu fechou não é fácil de girar tá não é fácil de girar ela é bem duro então por isso que às vezes pessoal a gente fala nós como profissionais eu como profissional tô aqui pra dividir conhecimento com vocês tá eu vivo da hidráulica eu vivo de fazer esses concertos mas não custa nada eu dividir o conhecimento com vocês só que às vezes esse conhecimento que eu passo pra vocês vocês tem que ter uma bagagem técnica pra vocês poderem realizar esse tipo de serviços em casa então como orientação às vezes vale essa troca de experiência mas às vezes pessoal não tem jeito o ideal é chamar um profissional mesmo viu às vezes você fica esquentando a cabeça por uma coisa que relativamente pra nós profissionais que estudamos pra isso pra nós é fácil que a gente encontre esses problemas no dia a dia entendeu colocando aqui de novo a peça fechou aí ela já tá conectada de novo você tá vendo o mecanismo como é que é o mecanismo ele funciona assim ó a água ela vem vamos supor que a boia tá lá embaixo a água ela vem enchendo vai empurrando a boia pra cima que vai se movimentando ó nessa que ela sobe ela aperta aquela borracha que eu mostrei pra vocês e faz a vedação então é assim que funciona aí depois vem com a tampinha e fecha então assim que nem eu falei no começo do vídeo a torre de saída ela pode dar problema? pode mas é mais difícil então se você tem um vazamento aí que não para verifica se a água tá entrando pelo ladrão se a água tá entrando pelo ladrão significa que a torre de saída não tem problema significa que a torre de entrada tá com problema porque ela tá enchendo a boia mesmo a boia subindo ela não tá fechando provavelmente por alguma sujeira ou até aquela própria borracha dependendo dos anos que ela tem de vida o desgaste natural dela já não suporta mais o abre e fecha entendeu? às vezes é necessário você trocar toda essa peça aqui essa peça aqui em São Paulo onde eu trabalho na Zona Leste custa cerca de 35 reais então às vezes você fica quebrando a cabeça à toa e ela é fixada só por uma porca aqui embaixo ó soltou esse engate aqui né depois solta essa porca aqui ela vai sair todinha então às vezes você fica quebrando a cabeça em casa querendo, querendo consertar mas você não tem habilidade prática e técnica você acaba estragando mais ainda mas eu tento passar um conhecimento pra vocês aí pra que vocês tentam fazer em casa mas se não der pessoal eu aconselho sempre chamar um profissional da área tá bom? bom espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo você que chegou agora que gosta do nosso conteúdo se inscreva em nosso canal deixe seu like compartilhe o vídeo pro nosso canal crescer e cada vez mais a gente conseguir dividir o conhecimento com vocês você que já é assinante do nosso canal que tá sempre acompanhando nossos vídeos só tenho que agradecer a audiência de vocês beleza pessoal? falou! até logo!